Vamos lá galera, exercício com os acordes Dó, Lá menor, Fá e Sol. Esses acordes são muito bons da gente aprender essa sequência, treinar bastante, porque eles vão ser um acorde que vão acompanhar vocês pro resto da vida, várias músicas, beleza? A gente vai ligar aqui o metrônomo em 60, pra gente poder tocar no tempo certinho, tá? E aí nós vamos fazer os dois ritmos. Tchau, tchau. Próximo ritmo. Tchau. Tchau. Agora a gente vai fazer o número dois aí, alta sequência. Dó, Fá, Lá menor e Sol. Beleza? Próximo, com outro ritmo, né? Ah, errei, foi mal. Errei, errei, desculpa, eu dou o Fá, eu tava pensando na vida. Dois, três e quatro. Tchau. 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 Obrigado.